Deb Bem vindos ao canal do Lisbon VR. Queria começar este canal com um vídeo para vos explicar quais são as diferenças entre os vários tipos de VR. Como vocês sabem podem gastar, ou se calhar não sabem, podem gastar entre 300€ ou 5000€, 6000€ num setup de VR. Mas quais é que são as diferenças entre comprar um kit barato ou um kit mais caro? Vamos saber. Vamos começar com a cena mais barata que vocês podem comprar, que é um Google Cardboard. Precisam de um smartphone. Smartphone normalíssimo. A partir dos 200€ conseguem um smartphone que suporte VR. E depois precisam de um Cardboard. Pelo que me disseram até podem comprar Cardboards na Primark. Basicamente isto é uma coisa de cartão, que vem desmontada e vocês montam em casa. Tem uns velcros, que eu já estou a estragar isto. Tem uns velcros, vocês montam isto em casa e pronto. O telefone entra numa aplicação de VR, mete o telefone aqui... Estão prontos a chegar. E a coisa importante quando compram um Cardboard é terem um botão. Acreditem, este botão dá muito jeito. Porque quase todas as aplicações, mesmo que seja um vídeo, implica um botão para começar o vídeo, para andar para a frente, para andar para trás... Todo esse tipo de coisas. Por isso, se comprarem, certifiquem-se que têm um botão. Nós temos aqui outro Cardboard, que não é de Card, é de Plastic. E este não tem um botão. Os que não têm um botão são feitos para funcionarem com comandos Bluetooth. Tipo, estes comandos de computador em Bluetooth. Ou também este comando do Samsung Gear VR, ou parecidos. No Cardboard, vocês têm milhares e milhares de aplicações. Algumas são muito boas e são relativamente baratas. Se calhar com 10€ já compram um jogo espetacular para o Cardboard. E acreditem, têm horas e horas de diversão com um bom headset de telemóvel e com um bom jogo. Com comando, não se esqueçam do comando. A seguir, o Step Up acima deste é o Gear VR e o Google Daydream. Estes dois funcionam também com telemóveis. No caso do Gear VR, funciona só com Samsung. E no caso do Google Daydream, funciona só com telemóveis preparados para o Google Daydream. A vantagem destes, principalmente, é que têm uma aplicação Home bastante boa. E o que é que isto faz? Faz com que vocês possam simplesmente sentar, meter o headset e navegam por todas as aplicações. Pesquisam na net. Fazem tudo em VR. A desvantagem é que são limitados para as aplicações que são feitas para Gear VR ou para Google Daydream. Que não são tantas como para o Cardboard normal. E são também um pouco mais caros do que um headset básico. Já vão ter que gastar 80, 100€. A seguir, temos os VR de desktop. Não, esperem. A seguir temos o PSVR. O PSVR é feito, obviamente, para quem tem Playstation. Só funciona com Playstation. E a grande diferença para os VR de telemóvel é que temos 6º de liberdade. 6º de liberdade significa que, para além de eu poder mexer a cabeça. Quando estou em VR, posso mexer a cabeça, rodar e inclinar. Isto são 3º de liberdade. 6º de liberdade são, para além disto, de mexer a cabeça, Eu posso andar para todo lado e dar a volta à sala. E o sistema sabe onde é que eu estou e replica os meus movimentos em realidade virtual. Agora, o PSVR tem 6º de liberdade. O problema é que a área é muito limitada. Não nos podemos simplesmente ir até à China e voltar. Podemos estar numa área pequena ali em frente aos sensores da Playstation. É muito barato comparado com os outros headsets mais high-end. Mas, a desvantagem é que é barato o equipamento base. Mas, depois, cada comando que compram, são aqueles comandos, aquelas varinhas, ou como é que se chama aquela porcaria, ou é de pistola, é tudo a somar. E acabam por, se querem comprar tudo, acabam por ficar com um setup muito caro. Outra vantagem é que há jogos exclusivos da Playstation que são muito bons. O fit, ou seja, a forma como encaixa na cabeça, da Playstation não é assim tão bom. Depende, se calhar, da forma da vossa cara e da vossa cabeça. Se tem um gandamelão ou se tem uma cabeça mais pequena. Mas o fit não é muito bom. E outra coisa, bem, eu estou a dar o exemplo do fit com o Cardboard, que também não é assim um grande exemplo. Mas, o que eu vos posso explicar é que, se não assentar bem na cara, vão ter aqui pontos de entrada blues e isso vai estragar a experiência. Que é o que acontece com o PSVR, mas, bem, também por uma coisa que não é assim tão cara, não se pode pedir tudo. A seguir, a gama um bocadinho acima, em termos de qualidade de imagem e qualidade da experiência, temos o Windows Mixed Reality, que são headsets novos, existem o da Dell, o da Aser, o da Asus, já não me lembro de mais nenhum. Mas existem muitos que são desta plataforma do Windows Mixed Reality e que todos funcionam no mesmo princípio, que é, têm 6 graus de liberdade, como o da Playstation e como todos os outros que podemos ver de desktop, mas têm a vantagem de fazer o tracking sozinhos. Quando vocês, na Playstation, no Oculus e no Vive, precisam de sensores externos, no Windows Mixed Reality, o headset, como vocês veem aqui com estas duas câmaras, ele faz tudo. Vocês só precisam de ligar dois cabos ao computador, um HDMI e um USB e está feito. E depois de 3 ou 4 horas de atualização do Windows, vocês podem chegar. Tal como na Playstation, o fit do Windows Mixed Reality não é assim tão bom. E tem outra grande desvantagem, que é aquilo que consome pilhas com mocaraças. Só para vocês verem, para aí em 4 horas de jogo, ele consome 4 pilhas, duas em cada comando. Mesmo que vocês tenham pilhas recarregáveis, é pouco prático. Se não tiverem pilhas recarregáveis, é insuportável em termos de dinheiro que vocês gastam em pilhas. Outra desvantagem é que o tracking não é assim tão preciso como nos outros que nós temos aqui, que têm tracking externo. O que é que isso quer dizer? Quando eu me estou a aproximar de objetos complexos, ele às vezes perde-se um bocado, a imagem agita-se. Se eu estou perto do chão, ou perto de uma parede, ele também se confunde. E quando tenho os comandos, quando tenho as mãos assim para baixo, ou as mãos tipo para trás das costas, imaginem se eu, por exemplo, estou a disparar para ali e estou a olhar para ali e estou a disparar para o outro lado, ele às vezes confunde-se um bocado onde é que estão os comandos. Mas isto são problemas menores, que de certeza que a Microsoft vai resolver com o software. Dito isto, este é o mais prático de todos os desptops, apesar de não ser o melhor em termos de qualidade, é o mais prático. A seguir, um step acima, temos o Oculus. O Oculus, na nossa opinião, é o melhor para vocês jogarem jogos sentados, tipo simuladores de voo. Se vocês têm um jogo que gostam muito e que querem adaptar para VR, por exemplo, com o VORP-X. O VORP-X é uma cena que eu posso meter na descrição. O VORP-X é uma coisa que adapta jogos normais para VR. Se vocês querem uma experiência boa e barata, é o Oculus, sem comandos. Tem uma ótima qualidade, tem títulos exclusivos do Oculus que são excelentes, tipo o Robo Recall e o The Climb, que também podem jogar no Vive. Não, o The Climb por acaso não podem, mas podem Robo Recall. E pronto, é um melhor para experiências sentadas. Custa, paga aí, 500€, acho eu, com comandos. E a seguir, temos o melhor e o nosso favorito, o melhor é discutível, mas o nosso favorito não é discutível, é mesmo o nosso favorito, que é o Vive. A grande vantagem do Vive é que tem, de longe, a melhor qualidade de imagem de todos e tem, de longe, a melhor qualidade do tracking de todos. Quem nunca experimentou, não vê como é que essa vantagem pode realmente ser verdade, mas acreditem, experimentem e depois experimentem em outros óculos e são dois mundos separados. Mas, o grande problema é que tem muitos fios, por isso, se vocês andarem com o vosso setup de um lado para o outro, mesmo com o portátil, tem muitos fios, relativamente muito tempo de setup. Só para verem, eu estou habituado a montar isto e demoro sempre, no mínimo, 20 minutos a montar tudo. Enquanto com o Windows Mixed Reality, por exemplo, é ligar dois cabos. Se já estiverem tudo instalado, é ligar dois cabos e ready to go. E é também o mais caro. Apesar de agora estar relativamente mais barato, é o mais caro. Custa, diria que uns 800€, 700 e tal, 800€. Pelo facto de utilizar a plataforma da Steam, tem acesso a milhares de jogos em VR, já existem milhares. Alguns muito bons, outros menos bons, comem tudo. Na prática, a grande vantagem do Vive é mesmo a área de jogo. Para vocês verem, nós temos esta sala toda e, com um Vive, eu posso jogar nesta sala toda. Por exemplo... O problema é que ando sempre com este fio às costas. Se bem que há soluções para isto, que são um bocado caras, mas há soluções. Recomendo este. Se vocês quiserem ter a melhor experiência de VR em casa, onde não têm que montar e desmontar coisas e têm um bom desktop, recomendo o Vive. Em termos de exigências do computador, o Vive é também para o qual precisam um computador melhor. Nós aqui utilizamos portáteis, mas o mais sensato, se não tiverem que andar com as coisas de um lado para o outro, é obviamente terem um desktop com uma boa gráfica e com bastante RAM. Terem um SSD para conseguir carregar os jogos do SSD, que é muito melhor do que um disco rígido normal. O Oculus e o Windows Mixed Reality já não requerem computadores tão bons. Por exemplo, aqui, para o Vive, o mínimo é se calhar terem uma NVIDIA 1060 ou talvez uma 970. E para os outros talvez consigam jogar com placas inferiores. Vamos resumir. Se quiserem ter a melhor experiência de desktop, o Vive é um iScar, mas é de longe o melhor. A melhor opção para mobile, na nossa opinião, é um Cardboard. Encontrarem um Cardboard deste tipo de plástico, que tenha um bom fit e comprarem um comando Bluetooth. Vocês tendo um Cardboard e um comando Bluetooth, têm centenas e centenas de jogos bons que conseguem jogar na App Store. Estes são os nossos brinquedos favoritos aqui. Este para desktop, este para mobile com o comando. Agora, façam o que fizerem, comprem desktop ou comprem mobile, gastem 300€ ou 6.000€, por favor, comprem nos fones como deve ser. Estes são os fones como deve ser. Os da Razer. Há muitos mais. Mas, por favor, a experiência... 80% da experiência de VR é o som. Precisam de fones bons, com bom isolamento. Não estou a ouvir a minha própria voz. Precisam de fones com bom isolamento, com surround e não daqueles fones de meter dentro do ouvido. destes fones. É um headset. E agora, já têm todas as dúvidas tiradas sobre hardware de VR. Qualquer coisa que precisem, deixem nos comentários. Façam subscribe. Subscribe? Subscribe. André, já fizeste subscribe? Não sei. Partilhem com os vossos amigos e vemo-nos no próximo vídeo. E aí Tchau. Obrigado.